E aí, quer você estar? Bom, você está na boa? Tranquilo. Leva aqui lá para você. Cadê a moça? Pode mostrar a moça? Pode, está deitado aí, Elzameiro, com medo. E aí, brother, bate aí. Você está na fé? Está com medo? Ela é bonita, viu? Ela está com bastante medo mesmo. Você tentou colocar ela para andar, foi só na coleira ou no peitoral também? Não, no peitoral. Eu comprei dois peitoral, ela comeu os dois. É porque é o seguinte, na hora que eu colocava o peitoral, ela ficava com medo do peitoral. E mordiu o peitoral. Aí, eu deixei o peitoral na aula para ela ir acostumando com ele. Só que na hora que ela acostumou, aí ela ia e conseguia morder e torava ele. Para sair fora, né? É, eu estou com dois peitoral lá rasgados. Eita, não. Mas você pode virar aqui? Olha lá. Qual que é o nome dela? Hanna. Então, pessoal, a gente está aqui com a Hanna. Ela é uma cachorra jovem de seis meses. E ela é uma cachorra que dá para ver que ela é bem medrosa. Porém, ela nunca mordeu ninguém lá, não, né? Não. Ela só faz aquela forma lá de rosnar e fica com medo, né? Isso, fica com medo. Cachorro, quando é assim, gente, está mesmo com medo, o bacana é o quê? Pegar a guia e correr a mão assim, bem de boa, até chegar aqui. Chegou aqui, aí você segura. Porque o cachorro, quando ele está com medo, às vezes ele pode querer morder. Não sei se é o caso dessa, mas tem cachorro que às vezes fica com um pouco de medo. Coloca sempre a cabeça para frente assim, entendeu? É uma filhotona. É uma filhotona. Ela está fazendo seis meses. Ela não tem seis ainda, não? Na verdade, ela está fazendo hoje. Ela é do dia 31, né? Ela está fazendo hoje? Está fazendo hoje. Vem aqui. Vem aqui. Ela está um pouco assustada. Vem aqui. Vem aqui. Quando você vai andar com a manhã de faca, se a tinta dá uma puxadinha, ela deita mais, não vai andar com a manhã de faca, não vai andar com a manhã de faca, não vai andar com a manhã de faca. É, ela tem que ficar bastante na rua, viu? Ela está assustando com o povo, barulho de carro. O negócio do lotes, a notícia embora, lá não tem muito movimento, não? Não tem, mas nunca consegui fazer com a alice que ela está fazendo. É porque eu estou deixando ela ir mais que em questão da guia mesmo, sabe? É porque lá em casa, eu estou achando que ela está em casa, ela conhece em casa. Aí ela, olha, se ela sai fora assim, ela já veio para uma calçada. Aí o que ela faz isso aqui, olha, a tendência do cachorro reencontra. Aí se fazer isso, olha, pô, que arrumou. Não pode deixar ela rodar, não dá, pô. O que eu falei para lá, para cá, para ela entender que isso aqui para ela não vai machucar, não vai nada. Isso! E ela tem medo de pessoas assim, em geral. Oxi! Às vezes na hora que a gente chega lá em casa, antes dela reconhecer que é a gente, ela tem medo da gente. Ah, é? É. É que eu estava pensando, ela poderia até mesmo ter um probleminha de vista, né? Mas eu acho... Eu já pensei isso. Eu já falei isso. Sabe por quê? Porque você está ligado, você mexe com essa área da saúde, você sabe. Tem vezes mesmo que daqui aí a pessoa não enxerga de cachorro também. Eu já comentei isso. Eu já falei para ela, acho que ela tem um problema de vista. Vou dar um jeitinho só na coleira dela aqui, que está um pouco frouxa. É. A iris dela está um pouquinho clara, você reparou? Não. Repara aqui, você vê. Chega bem pertinho, olha. Ao redor, está vendo bem? Uhum. Talvez pode ser por causa do sol. É, tem um olho bem claro, né? Ih, se nossa... Qual que é a ração que ela está comendo? Ela come ração, barão, filhote. Barão, filhote, né? Raças grandes? Não, filhote é uma só, né? É, barão, filhote, raças pequenas e raças grandes. Eu acho que... Ela está comendo arroz com carne? Arroz e carne? Ela quer ter um cheiro de chocolate? Não. Não, é louco. Anda aí, anda aí, anda aí, para ver se ela vai atrás. Hanna. Hanna. Vai, pode ir longe, pode ir longe. Vai, chama. Vem, Hanna. Não vai mesmo, né? Vem, Hanna. Bora lá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Sua. E a pessoa do bala é sempre essa, para entrar as pernas. Você vê que é de novo. Um pouco de medo, né? De medo. Boa. É bacana deixar a ragueia livre, que ela consegue andar. O importante é deixar ela andar. É. Para ela não empacar. Porque não adianta de querer corrigir ela, que ela tem medo de ter confiança de corrigir aqui. Se corrigir, ela vai ficar com mais medo. Vem, Hanna, vem, Hanna. E lá ela corrigir com as pernas. Corrigir para lá, para cá, brincando. Na hora que está junto, ela é outra. Parece que ela tem até uma insegurança quando ela está com os outros. Até aquele carro, ele escutou. Antes de nós ver o carro, ele escutou aquele carro. Você acredita? Está fazendo aniversário hoje, nega. Eu pensei, e na hora que você falou, eu achei que ela tinha... Atacado. Atacado. Ela estranha, assim, de ficar olhando e latindo, entendeu? Às vezes ela rosa. Teve um dia lá em casa mesmo, que eu estava brincando com ela. Aí, adulando ela, adulando ela e tudo. E ela pulando em mim. Aí, em um dos pulos que ela deu em mim, eu peguei ela no colo. Na hora que eu segurei ela no colo, assim, ela me rosando. Pulando, brincando, maluco. Você não toma jeito, não, nega. Ela pula bem alto. Na hora que ela pulou, eu aparei ela e segurei no colo, ela me rosou. E ela vai me pular. E ela vai me pular. E ela vai me pular. Ela tá com medo dos meninos. É, e assim, ela tem medo mesmo. Chega pessoa diferente lá em casa, assim, você vê que ela corre e esconde, né? Ela tá precisando de mais socialização. E aí, Jóia? Jóia. Você tem moral de chegar, eu vou pegar aqui um pouquinho. É, irmão, assim, é, irmão. É, irmão, assim, é, irmão. Aí nós tá fazendo socialização com ela, outras pessoas tem que chegar perto, tá ligado? Morre, não? Não. Morre mesmo, é pitbull, né? É, mas... Você pode ficar tranquilo, sem cismes. Ela não vai me dar. Deixa eu pegar mais aqui desse lado dela aqui. E? É. Ela morre no meio, não? Vai, pô, vai pegar. Aê. Ah, tá. É porque lá onde ela tá, ninguém tá pegando, assim, só eles, entendeu? Aí ela tá um pouquinho cismadinha. Como é o nome dela? Hanna. Hanna? É bonita. Isso, garota. É como é nova? É novinha ela, né? Seis meses. É nova. E aí o bichinho cresce, né? Olha ela. Isso. Olha lá. Toddynho. Isso, garota. Boa. É isso, tó. Bonita ela, vô? Bonita, né? É deles. Aí como ela tá um pouquinho assim, aí tá com medo. Agora fica com o carro entre meia e as péss. Ela tá com medo demais. E cada vez mais ela sair com outras pessoas aí pegando. Ela não sai, não? É de boa. É, a gente tem dificuldade de sair, ela tá do medo. Ela deita no chão? Esse movimento que ela tá fazendo aqui já é um movimento mais descolado, né? Como ela tá falando? Pra que sair, ela já deita. É. Aí ela não sai pra gatinho, ela só fica deitada. Só deita. Ah, tá. No chão. Vamos cá. Vai. Vai. Falou, obrigado, viu? Falou, obrigado. Falou, obrigado. Ela beida com mais asas. Gostou? Ela gosta de meia e mais. Ela anda com isso aí? Aham. Na rua, na rua não. Na rua ela não anda com ninguém. Anda ali, vai até na frente pra ver se ela vai atrás. Nós tá querendo... Pode ir filmando ela. Vai, vamos ver se ela vai atrás de cima. Hanna. Aqui, Hanna. Aqui, Hanna. Aqui. Aqui. Aí, chame ela ver se ela vai. Ela vai ali. Ah, segura aqui que eu acho que ela vai com isso aí, viu? Vai, roda aí. Aqui. Olha lá, chama ela ver se ela vai. Aqui. Deixa a guia um pouco mais solta. E aí, tudo de joia, Fernanda? A criança sua, a guarinha tava aí. O branquelo. Esse dia tava branquinho, branquinho. Deu banho nele, foi? Deu banho nele, sexta-feira passada. Ele deve ser um... Só pegou de carinho. Mentira. Eu vi ele aí, mas tava branquinho. Foi nisséis? É. Tomou um banho pra sujar tudo. Aí, tipo assim, você viu que ela deu uma empacadinha? Aí, você não puxa. Você, tipo assim, alivia a guia e deixa ela rodar pra cá. Pode ir com ela. Aí, vai andando com ela. Vai andando com ela. E deixa ela andar um pouquinho. Aí, se quando você for sair, você sai assim, só afrouxa um pouco a guia. Pra, tipo, que ela ir junto, entendeu? Ó o cachorrinho beirão lá. Ela vai pra cima? Vai não, né? Eu acho que ela vai ficar com medo dela. Ela vai ficar com medo. Com medo, né? Ela tá precisando... Ela tá precisando sair mais. Só que aquele negócio, tipo assim, sem corrigir. Só deixar ela à vontade. À vontade, pra depois ela entender que rua, tem carro, barulho, não machuca ela. Sim, sim. Ó, você reparou uma coisa? Você viu que ela viu dois carros e não deitou. Aí, ó. Passou dois carros e ela não deitou. Aquela hora que ela viu o carro ali, ó. Ela já deitou. Ela já ficou procurando lugar. Ali tá uma sombra, ó. Se ela quiser ir pra sombra, ela vai. Engraçado, porque, assim, a moça que vendeu ela pra gente é muito carinhosa. Tanto é que até hoje ela fica me mandando mensagem, pedindo fotos. Perguntando, né? Ó, pra você ver. Eu penso que ela nunca sofreu uma ostrasse de nada, sabe? Mas tem cachorro que é assim, né? Eu acho que é da genética dela. Eu já tive uma cachorra assim, chamava Akira. Ela era extremamente medrosa. Eu lembro dela. Você lembra que ela era medrosa? Eu lembro dela no canal. É, pra sair com ela era o maior trabalho. Ela só saía boa assim pra andar se fosse acompanhada de barão. Ela era mãe da Pandora. Mãe de Pandora, isso mesmo. Eu lembro. Ela faleceu por causa da sinomose. Então, Hannah, eu penso que é genética mesmo. É. Porque a... Teve um outro que veio pra cá, que me chamava Maui. Ele era do canil lá do Pifer. Eu lembro dele também. Ele também era extremamente medroso. Só que depois ele começou a ficar um pouco mais de boa. Aí ficou tão de boa que pulou o canil. O pai dela, o pai dela, o pai e a mãe... Como é que ele te chama? Moisés. Moisés, você faz o seguinte. Tenta dar uns passos. Se ela andar junto com você, você dá um carinho. Não dá carinho na hora que ela tá parada, não. Senão ela entende o seguinte. Eu vou ficar parada pra não ganhar carinho. Aí, andou. Faz o carinho. Faz o carinho. Isso. O pai dela... E bate assim, ó. Na perna pra ela entender que o barulho é pra motivar ela a ficar de boa, entendeu? O pai dela é daqui também? Não. O pai e a mãe é do... É do... Do mesmo dono. O pai dela dá um sofá na casa. Ah, é? Criado dentro de casa. O pai e a mãe é do merdono. É. Eu até pensei que talvez poderia ser o... Alguns dos cachorros tinham uma certa agressividade ou medo. Mas que eu ouvisse não, né? Pelo que ela me falou na época que eu fui lá, na verdade foi o filho dela que eu conversei. O pai é muito doce. A mãe é mais brava um pouco. É, né? É. Isso, garota. Agora ela tá andando. Aí você recompensa ela conversando com ela pra escutar a sua voz. Aí vai ali, ó. Mais ou menos ali, né? Que ela tenta levar ela ver se vai. Bate assim, ó. Pra tirar ela do conforto. E anda. Bate e anda. Aí vai, anda. Só não arrasta. Isso. Isso. Boa. Conversa com ela. Boa. Isso. Boa. Boa. Isso. Boa. Fala com ela pra ela entender que sua voz é algo bom. Dá carinho. Ela dá carinho. Só não arrasta. Aí. Parou ali. Você só segura a guia. Não deixava ela voltar, não entendeu? Só segura a guia. Dá carinho lá. Aí. Segura. Dá um carinhozinho. Boa. Aí já não dá mais. Porque ela sentou. E tenta levar ela lá de novo. Tá. Tenta levar de novo. Bate na perna. Isso. Vai, vai. Pode ir mais rápido um pouco. Ela tá de oi no cachorrinho. Atenção. Aquela é o Luke. Aquela que foi pra shop, tomou banho, ficou limpinha e infelizmente rolou na carniça. Anda perto dela lá pra ver se ela vai ficar mais de boa com ele. Ou se ela vai esconder de novo. Você vem colocando o rabo entre as pernas. É você chegando em pé. Isso. Boa, garota. Conversa com ela. Conversa, conversa. Isso. Cada vez mais ela andar, você conversar com ela e dar um carinho, mais ela vai entender que é pra andar. E uma coisa que você fala direto é boa. Por que que dá o impacto do bom? Entendeu? Boa. Porque o bom, ela dá o impacto e suaviza. E aí? Firmeza? Aí ela foi. Boa, garota. Isso. Boa. O rabo, fica olhando o rabo. Boa. Cada vez mais o rabo sair do meio das pernas, é melhor essa, tá ligado? Isso, garota. Isso. Eu nunca tinha feito isso. É porque quando sai, a maioria das pessoas pega a guia, tipo assim, o cachorro empaca. Aí dá aqueles puxãozinhos. Aí que ela puxa pra trás. Aí o bom é ela tá livre. Teve um dia que nós levamos ela no campo de futebol. Isso, garota. Faz festa, faz festa. Abaixa o corpo, abaixa o corpo, abaixa o corpo. Fica na altura dela. Ó, menina, abaixa, menina. Você tá com o joelho ruim, menina. Isso. Eu fiz um Muay Thai. Fez? Na semana. Tá quebrado? Você fez quebradura de carro lá? Do joelho? Com a madeirinha? Tac, 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 tac. Fez? Isso, garota. Isso, garota. Aí tenta levar ela pro passeio. Boa! Sempre faz festa. Boa! Boa! Isso aí. Ah, essa cachorra mesmo, essas mesmas fazem o trabalho. É isso aí que tem que fazer, né? Sim. Só que é igual eu tô te falando. Se a gente levar ela um pouquinho mais distante de casa, no carro e sair com ela pro carro, eu acho que vai ser melhor, não vai? É melhor que ela sair da zona de conforto, né? Tenta adolá-la aqui pra ver se ela se... Eu? Isso, negão! Ela já tá um pouco assustada. Boa, garota. Oxi! É, ela tá mais acostumada com vocês mesmo. Agora, o que eu acho estranho dela é isso. Isso! Parece que ela não reconhece a gente antes da gente conversar. É, né? É. Então a voz, ela tá entendendo mais, né? Isso, eu acho estranho é isso dela. Entendi. A gente chega lá em casa, às vezes eu chego... Às vezes ela tem um problema difícil. Pode ser, viu? Pode ser. Na hora que eu entro, ela coloca as rabas entre as pernas e fica andando de um lado pro outro. Aí quando eu chamo ela, aí ela vem e... E fica mais de boa. E aí fica tranquila. Fica tranquila. Gosta de ficar dentro de casa. Interessante, viu? É, eu acho... Ela tá dentro de casa com a gente mesmo, mas ela fica tranquila, não apaga. Mas sair mesmo assim, ela não tá saindo, né? Não foi. Não. Pisa não, pisa não, pisa não, pisa não. Pisa não. Ela não vai querer. É. Vem, Renan. Senão dá tranco. Vem, Renan, aqui. Aí. Isso. Enfia a mão dentro da guia, enfia a mão dentro da guia. Enfia seu braço na guia. Põe a mão aí dentro, senão ela dá um tranquinho e solta. Isso. É aqui que segura, ó. Enfia a mão aí. Aí enfiou a mão, virou e segura assim, ó. Porque aí não solta, não. Isso, garoto. Muito bem, nega. Tenta ir mais longe agora, o máximo que você conseguir. Hanna. Dá um toquinho e chama. Faz festa, vai. Hanna. Vem, Renan. Vamos passear, vamos. Vamos, Renan, passear. Vou vindo aqui só para ela levantar. Bora, nega. Vai, vai, vai. Vem. Boa, Renan, boa. Boa, Renan. Boa, Renan. Parabéns, ó. Ó o rabo saindo de meio das pernas, tá vendo? Aham. Ela já tá pegando um pouco mais de confiança. Só que eu tô reparando que ela sempre tá atenta a ver se você está próximo. É. Isso é bom, só que no caso você tá perto. Então, reparei, quando você tá um pouco mais longe que você chega, ela enfia o rabo e as pernas. É. Então, ela, então, o foco dela não tá muito. Ela que chega, vai continuando com ela um pouquinho. Tendo o caminhãozinho, volta. O caminhão aí, vai lá com ela. Bora ver a reação dela aos poucos. Olha lá, tá vendo? Olha lá, começando a entrar o rabo, ó. Aí, ó, fica de olho nela pra ela não ir na frente do carro. Ó que maravilha, ela não deitou, ué. Ela tá com o mesmo, eu não percebi. Você viu que ela não deitou? Não, Ana, não. Isso, garota. Aí, tipo assim, se ela correr pra cá, você não deixa, não. Vamos, Ana. Vamos? Bora, negona. Aí. Boa, Ana. Boa. Vamos? Agora, na volta, eu acho que ela vai arrastar bastante, que ela sabe onde que tá o carro. É. E é bom ela andar arrastando pra ela entender que dá pra andar. Eu acho que ela tava, tipo assim, pensando, colocou isso aí e tá presa. Aham. Porque tem cachorro que entende assim, né? Que foi, nega? Que foi? Boa, garota! Vem cá. Pode segurar, não. Não, solta, não. Isso. Ó, você vê, ela tá com o olho na câmera aí. Uhum. É, eu acho que ela também chamou o olho bastante. Tu, 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 tu. Uhum. Vem, Ana. Vem. Boa, Ana. Vem, vem. Aí, agora, volta pra ver se ela vai arrastar. Vamos, Ana. Vem, vamos. Boa, Ana. Parabéns. Ela fica sempre olhando de lá, pra ficar sempre ouvindo junto com ela. Sondando tudo. É. E ela procura sempre... Mas o importante é isso, é ela caminhar. O importante é isso, é ela caminhar. Porque ela caminhando, ela acostuma. Ela acostuma. É. O ruim é quando trava total. Aí, ó, travou, não puxa. Isso. Se ela travar, você bate na perna pra tirar ela da zona de conforto e vai embora. Tá vendo que ela tá, tipo, sem rumo? Você vai descer ou você vai subir. Tenta correr um pouquinho, vai. Isso, garota! Boa! Isso! Boa! 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 Bora, Ana. Bora, Ana. Bora, bora, bora. Calma, 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 calma. Eita! Você tá querendo descer? Ela viu que meu pai tava ficando longe. Bora! Ela viu que meu pai tava ficando longe. Ficando um pouco longe. Boa! Vamos, Ana. Aí, boa, Ana. Aí. Ela foi escolar. Vamos, Ana. Vamos. Ô, pai, tenta levar ela. Boa! 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 Porque nesse momento O foco não é corrigir ela O foco é só fazer isso aí, ela andar Depois que ela andar, que vocês foram Pássaro, namorado, qualquer lugar que é maior Pra ela dar uma andada, velho, rapidinho Ela fica de boa Vai até lá na frente um pouquinho, não? Acho que tem sombra Como é tudo novidade Pra ela, olha uma coisa O bom seria se ela ficar cheirando as coisas Pra ela conciliar o cheio das coisas Só que o bom mesmo da carinha Na hora que ela tá assim, em pé ou andando Senão ela vai ficar abaixando pra ganhar carinha Isso Ela tá vendo? É, espertinha, mano Ó os caras aí, ó Vermelha? Não, não Relaxa, bebê Tenta ver se você vai mais um pouco Tem um cachorro ali que ela é muito bravo Vamos ver a reação dela Na hora que chegar ali perto Só não bera muito o portão, entendeu? Vem mais pra cá Esse portão tudo regaçado, hein? Tem um cachorrinho aí Bora, nega Vamos, vamos, vamos Vamos Aí ela tá andando Dá carinha nela Isso E continua Boa E aí Continua andando Isso Boa Isso Aí só não para de andar Isso Tô gostando de ver a postura dela, viu? Ela Ela não tá murchando igual ela tava murchando naquela hora, não Só colo ela na mão, ela já deita e espalha É mesmo? Boa Boa, garota É o Hot A Hot Valley que tem aí Tem uma Hot Valley do outro lado Aí pode entrar nessa rua aí, né? Descer a outra Nós saímos lá em casa do mesmo jeito Quer não pegar a sombra? Essa aqui? É Porque ela precisa fazer esse exercício aí Boa, garota Pegando uma sombra Agora o bom mesmo, o melhor seria fazer esse exercício com o peitoral Não, nós vamos comprar o outro peitoral É Mas com a coleirinha, ela já saiu bem Aí tipo, você já tá querendo voltar Você só manera um pouco Isso, bate Aí foi um pouquinho, faz festa Faz festa, alisa ela Isso, faz festa Isso Vem Faz aqui, ó Bem aqui, ó Pé da bunda dela Cachorro gosta bastante Na anca Isso Mais na frente um pouquinho Cachorro gosta muito Isso Boa, garota Quando dá um carinho aqui A gente tá procurando quem tá dando Pois é Eles gostam que é umas partes sensíveis, né? É a primeira vez que ela anda isso Tudo Ela nunca tinha andado nada Sério Ah, então a segunda vez que você dá uma passeada com ela Já vai ficar melhor Ó Repara só, o cachorro latiu ali, ó Ela não pirou Sim Ela já tá entendendo que não tem perigo Mas tem que ter paciência, não tem jeito Esse exercício que a gente tá fazendo aqui, gente É o seguinte Não é correção e nem nada É apenas incentivando o cachorro realmente a andar Porque é uma cachorra jovem Que não é acostumada com guia e nem peitoral, né? Não tava andando antes, assim, né? Por quê? Porque o cachorro, às vezes, quando coloca guia Coloca a coleira ou o peitoral Quase que a língua não sai nada aqui, que é só o quente O que que acontece? Dá a impressão que tá preso Ele se sente como se estivesse preso Então ele não anda justamente E a maioria das pessoas faz o quê? Puxa ou pega no colo Então a partir do momento que puxa O cachorro já se sente incomodado Então os cachorros na frente com certeza vai latir E vão ver a reação dela E sempre quando ela tá andando desse jeito, ó É igual o filho dele fez Dá carinho Por quê? Pra ela entender Que é algo positivo Né? E tá sendo gratificado Você vai em um lugar Après o cachorro Fruto Minha 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 Para ele Ela tem medo? É porque ela é assustada, né? Talvez ela... É água! Hã? Hã? Vem! Hã? Esses cachorros engraçam a forma de sentar. Senta igual gente com a bunda no chão. Será que ela vê que é água? Balança a mão. É água. Ela bebe água, viu? Eu tenho uma fila lá em casa e não bebo água do tanto que ela bebe. Vou ficar mais longe pra ver se ela tem. Ela... Zera uma vasilha de água desse tamanho assim num dia. Rapidinho. Ela nem faz tanto exercício. E hoje que andou bastante. Eu tenho uma fila imensa lá. Não vou dar metade da água que ela bebe no dia. Ué, como é que você cria lá? É separado, é? Eu tenho três canilhas. Mas à noite é todo mundo solto junto. Nunca tive problema com uma briga de nada. Inclusive ela dá muito bem com os outros. Você tem na fila pincha e pitbull? É. Eu tenho... Eu tenho... Três pinches. Quatro pinches. Tenho preto. Ah é, quatro. Uma fila e ela. Mas a que tirou agora... É, tem uma que pariu e a gente vai ficar com a cachorrinha. Mas pariu foi com a pinche? Pariu uma pinchezinha e pariu. Saiu o quê? Dois? Saiu três. Só que morreu dois. É porque era a primeira cria. Ah, entendi. E aí ficou uma. Mas... Ela dá muito bem. Inclusive ela é um pouco abaixo da fila. Acho que ela vê a fila grandona. Onde que a fila pisa, ela pisa junto. É mesmo? A outra que manda então. É. E eu acho que quando a gente sai lá, ela quer aparecer. Ela começa a latir, fazer gracinha. Mas aí também na hora que a fila já vira pra ela assim, ela sai correndo. Bom seria se ela tomasse essa água. A gente tá me dando gunia dela não tomar essa água, velho. Eu mesmo tô com sede. É por causa como ela tá na rua. Nunca tomou água na rua, né? E também ela... É, eu acho que ela não vai tomar, né? Tem sentido o cheiro dos cachorros. Dos outros, né? Boa, moça. Vamos tomar água? Já andou? Já cansou? Se a senhora não quer tomar água, ela toma aqui. Não, não. Acho que agora vai. E ela é doida tanto pra tomar como pra jogar. É, é, é. Uma piscininha e tal. Pula dentro, pula. Ela, ela... Às vezes a gente tá lavando o quintal lá. Onde que fica a água lá assim? Não chega doido. Olha... Água não... A gente... Eu morro de gastura porque a gente tá enchendo o regador lá. Pra eu trocar a água deles. Eu tô pegando a água limpa. A vasilha dela tá com a água toda suja. Eu bebendo a água suja ao invés de esperar a água. Eu acho engraçado isso. Você pode colocar água limpa e uma água com lodo. O cachorro bebe água com lodo. Outra coisa é um bote com água com sabão. Oxe, atrai, né? Na hora que eu... Você viu aquela hora que a gente chegou com o olho dela? Ela tava bem... Tava parecendo miúcha. A miúcha de vez em quando era assustada. A marronzinha minha. Miúcha. Depois a miúcha ficou mais de boa. Até demais. Meu pai pegou um pneu pra ela. Pra ela começar a morder. Ah. Ela já trocou os dentes. Ela não encosta no pneu. Ela tem medo do pneu. E bola? Jogar a bola pra ela? A bolinha também ela não gostou. Gostou não? Ela gostou mais do lucinho que comprou pra ela. Tem, uai. Ai, Maria. Não. Ei, Fátima. Ei, ó. Você tá aí na rua, né? Safado. Não é tudo de dança. Você pode correr com o chão? Ah. Pode correr com o chão. Seu safadão. É feio, perdão, Fátima. É feio. Essa aí tá passando por socialização, Fátima? Hã? É que é medrosa? Ah, dona. Aí ela tá acostumando com gente, barulho. Pra ela ficar normalzinha. Pode chegar lá perto pra você ver. Ah. Ela grita. Ah. Ah, Dino. Olha a sua dona lá, ó. Barulhinho. Ai, safado. Dino. Turquim de marra jegue. Ela ficou deitada. Ela deitada sentada de boa. Vai, moça, toma essa água aí. Acho que ela não vai tomar, não. Ela vai tomar lá só na sua casa. Eu também acho que ela não vai tomar. É. Então, pessoal, é o seguinte. Eles trouxeram aqui a cachorra. O sol agora esquentou um pouquinho. E a cachorra antes não tava... Quando você saia com ela assim, não saia nada, né? Não. Já deitava. Já deitava. Mas isso acontece muito. Muito cachorro, quando é acostumado, acontece isso. Por causa que não é acostumado com o peitoral. Nem com a coleira. E também, às vezes, tem medo do barulho e do movimento. Aí aqui mesmo, igual eu falei com ela, deixar a guia um pouco mais solta. Pra poder andar um pouco de boa. Mesmo que a cachorra tá com medo. Mas ela vai andar pra lá e pra cá. E vai perdendo o medo aos poucos. Não é questão de correção. É apenas incentivar o cachorro, a cachorra andar. Ela andou, rodou, a quadra aqui voltou, né? E agora tá ali pra tomar água. Mas ela não tá querendo tomar água. A gente vai respeitar porque tá na rua, né? E ela nunca tomou água na rua, né? E lá da onde que ela veio, é o pai que fica no sofá? É. E a mãe? A mãe fica no quintal. Fica lá. A mãe é mais brava. É mais brava. Então, o pai é super de boa, mas a mãe é um pouco mais territorialista, né? Mas tem que ter com a cachorra pra proteger o ambiente, né? É. Verdade. Aí, no caso dela mesmo, a cachorra é extremamente dócil, de boa. Igual tu tinha falado comigo, que de vez em quando ela olha, assim, um pouco longe. Rosna. Isso aí, muitas vezes, pode ser. A questão, igual eu tava falando com ele, né? Ele também pensou a mesma coisa. Pode ser que ela tenha alguma alteração nas vistas, né? Sim. Porque a voz, ela reage normal, né? Normal. Se a gente chegar calado, ela fica de trás. Tá vendo? Ou seja, por quê? É. E tem a questão também do olfato, né? Ela vai sentir o cheiro. Mas, dependendo do cachorro, às vezes, pode ter uma certa pequena deficiência em relação a isso. E também a questão de passear. Andar pra um lugar ou outro. Aos poucos, ela vai acostumando. Os nanite pegou nela e tudo, né? Vem de boa. E agora, é só eles fazerem o trabalho aí, que é a socialização. E cada vez mais, Deus quiser, ela vai ficando mais entrosada com as pessoas. Beleza? Aí, mais pra frente, quando ela tiver mais de boa, eu vou trazer um videozinho dela aí pra vocês. Beleza? Então, adoção nada, né? Não. Adoar mais não. Ei, Glória! Então, gente, é isso daí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ana Montana. Oi, Chico. O sonho...